Ai, Mami, eu tô tão tensa. Para, Marcos. Fala, você não queria conhecer o Pinto. Então, vocês realizaram-se. Mami, será que o Pinto vai gostar de mim? Claro que vai, filho. Você tá linda, tá feminina, apesar do... do negoção aqui na frente. Tá... Tá feminina, entendeu? Tá mesmo. Imprime, Sara. Imprime? Me ajuda, me arruma. Arruma teu busto, arruma teu busto. Pronto. Meu Deus! Meu Deus! Para. Mas que... Para. Meu Deus! Aí, ele vai ter que operar, hein, irmão? Ah, o que tá matando essa lagartona aí? Ô, ô, essa jaguatirica tá no cio? Para, vai, Paulo! Ô, ô... Para, Pabllo! Ê, ê! Não tá vendo que eu tô tão agitada que eu tô uma pilha de nervos! É um grande desafio de atriz pra mim isso! Ah, tá nervosa? Poxa! Poxa! Mã, me fala... Calma! Eu tô muito gorda! Imprime barriga! Concordo! Para de falhaçada! Vai lá, vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar certo! Vai dar... Só o que você vai fazer? Você vai ficar com o cabelo na cara, tá bom? Ele não vai notar? Não, me levante dessa mesa pra ele não ver o negócio de meia que tá aí, tá bom? Pelo amor de Deus! Eu vou ficar o tempo todo assim, quietinha no meu trabalho de atriz, concentrado! Isso! Vai lá, Shakira! Sorte pra mim! Tá? Tchau, mãe! Ai, tô muito tensa! Meu Deus! Tchau! Tchau, vai com Deus! Olha aqui, vocês vão lá, como é que eu vou fazer? Hã? Eu vou te ver uma ideia agora com esse dinheiro, eu vou pintar aqui na laje um quadrado azul, aí eles vão olhar de cima lá no Google e achar que é piscina. Boa! 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 Cacete! Meu Deus, se acostuma! Tu não ia lá na Azuleite pra dar um tapa no visual? Mudei de ideia, não quero mais. Como assim não quer mais? O que você fez? É porque ela resolveu não investir mais no cabeleireiro. Ué, investiu onde? Eu gastei todo o dinheiro no meu sonho. Que sonho, Britney? De ter uma colega. Colega? Mas como é que você fez esse negócio de sonho com colega? Que isso? O que você fez? Eu comprei uma rifa. Foi. Rifa? Rifa? É uma rifa aí de um jantar com uma mulher bonitona e mó gata. Ah, eu comprei. Britney, por um acaso essa mulher bonitona se parecia com Sarah Jane? Caraca! Como é que tu sabe? Pai pra mulher parece toda Sarah Jane de costa. Mas claro que não é Sarah Jane, né? Eu quero ganhar aquele jantar. Ô, Britney, por algum acaso, esse jantar no restaurante Bombafe... Tu comprou a rifa também? Britney, quantas rifas que tu comprou? Então, eu gastei todo o dinheiro que tu me deu, que é R$ 50,00. Ainda peguei o dinheiro que eu tinha no cofre. Aí o Michael me fez uma promoção e comprei a carteira inteira. Ah! 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 Ah!